Se você quiser muito, se você não desistir, se você trabalhar duro... Eu passei o dia inteiro carregando terra. Nada garante que você vai conseguir. Por que eu tive que nascer operário? Mas... A diversão... Ah, essa tá garantida. Oi? Quer dançar? Especial Trabalho do Formiguinha. Sexta, dia 20, 10 para as 7 da noite no Telecine Fã.